Salve, salve galerinha, Xunube aqui fazendo parte do Plugin Matrix, vim gravar um vídeo aqui a pedido do Rafa, a pedido não, a mando do Rafa, quem não pede ele manda, explicando sobre como fazer a configuração do minimapa, aproveitar que eu tô com um cliente aqui pra fazer a configuração, então vou ensinar pra vocês, tá? Vou pegar aqui, tá vendo que o botão aqui de Devious, né? Aqui, Devious, quando eu clicar ele move e tudo mais, Devious 2, Devious 3, Devious 4, pra gente modificar esse botão aqui, eu vou tirar ele daqui e eu vou passar ele pra debaixo desta imagem aqui, beleza? Bom, como que a gente se procede neste caso? A gente vai pegar a imagem, você vai deixar a imagem em 640x480, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho da imagem aqui, ó. 640x480, a imagem estando perfeita aqui e tudo mais, o que que eu vou fazer? Eu, pra mim, facilitar, o que que eu faço? Eu venho aqui embaixo da imagem onde eu quero, seleciono aqui o tamanho, tá? Que eu quero aqui, ó, selecionar aqui pra vocês verem, e eu vou colocar ele por 13, eu achei que 13 ficou um tamanho bem bacana. Pronto, eu deixo aqui do tamanho que eu quero, eu faço assim, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, ó, vou ensinar assim que assim é mais fácil. Selecionou certinho, deleta, né? Deixa eu marcar a foto aqui, deleta. A partir do momento que eu deletei, então, tá aqui o tamanho, certo? Beleza. Outro fator que vai ter que saber, deixa eu fechar o game aqui, cadê? Aqui, no plugin Matrix, né? Você vai lá no plugin Info, você vem aqui no Common, você vai abrir aqui, ó, Custom Move List, você vai abrir ele, tá? Você vai precisar também ir lá no seu cliente, na pasta Data, na pasta Local, você vem aqui na pasta de qualquer idioma, tá? Vou pegar o port aqui de português, e eu converti pelo BMDDec, tá? Vim aqui, ó, X, aí vem aqui, MoveHack, você vai escolher o arquivo, que é o MoveHack, que é esse arquivo aqui, e você vai converter ele pra TXT. Você vai abrir o MoveHack, né? Isso é, depois que você já configurou o MoveHack, já configurou o Gate, tá tudo funcionando, certo? O que eu faço aqui? Eu vou configurar a Devious aqui, ó, olha só, a Index 6, né? Todas as outras, eu já tô configurando, então, já configurei até o 5 aqui, eu vou configurar a sexta agora. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, né, a linha 6, certo? A gente fez esse quadradinho aqui, tá, ó, esse quadradinho aqui, certo? Beleza. Então, o que eu faço? Eu vou dar um zoom nele aqui, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha régua, que tá aqui na esquerda aqui, ó, eu vou arrastar e vou levar ela até lá. Tá vendo que quando eu levo ela pra um lado e pro outro, tá vendo que no meio, na direita ali, ó, ele aparece em X e aparece em pixel? Então, quando eu coloco aqui, ó, ele tá mostrando 358,0, ou seja, 358. Então, a gente vem aqui em Devious 358. A gente vem agora na régua na parte de cima, arrasta, ó, 118. Então, 118 é o pixel, 118, certo? E agora, nós precisamos saber o tamanho do item aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui com essa ferramentinha aqui, tá vendo, ó? Ó, vou selecionar aqui, dar um contra D, ó. Não é essa daqui, é essa daqui, ó, você vai clicar nela, você vai selecionar o tamanho do teu quadradinho. Tá vendo ali o que eu fiz, ó, quando eu vou arrastando o mouse aqui, ele vai mostrando na direita ali, tá vendo, ó? Então, quando eu seleciono tudo, ó, ele tá mostrando 42 por 13, tá? 13 eu achei bem bacana, tá? Então, 42 por 13, certo? Então, a gente vem aqui, 42 por 13. E aqui está. O que a gente faz agora? Agora, nós temos o nosso gate normal e o nosso gate especial, tá? Então, isso aqui é o move, no caso, eu venho aqui no move rack e eu vejo devias. Devias, ele tá mandando, cadê o gate? Ele tá mandando pro gate 22, é isso? Deixa eu ver aqui, gate 20, perdão. Aqui, ó. Esse aqui é o gate. Então, ele tá mandando pro gate 20. Então, tá confirmado, tá certinho o gate 20. O gate especial, caso o cliente esteja configurando, às vezes dependendo, às vezes tem, às vezes não tem, né? Mas, se você quer deixar padrão, deixa do jeito que tá. Se não, você coloca do jeito que você colocou, configurou aí, certo? Essa próxima aqui, ela é referente ao zen. Então, aqui, 2000 de zen, 2000 de zen. Aqui é se tem a família genes ou não neste mapa, né? Neste caso aqui, eu sei que não tem porque tá padrão. Então, só vai funcionar em vulcanos, né? Beleza. Aqui, devias, você vem no move rack aqui e você olha o nome no começo. Aqui, este aqui é o nome de configuração pra funcionar o move, né? O move lá dentro do jogo. E esse aqui é o nome que vai aparecer, certo? Não, perdão. Esse é o nome que vai aparecer. Esse é o nome do move, tá? Que você configura lá no gate. Eu não vou entrar em detalhes, não, mas você já sabe aí, certo? Beleza. Aí, aqui, você sabendo, você vai ter que fazer a mesma coisa. Map name, o nome do mapa. E o move map, no caso. A mesma sequência aqui, ó. Só seguir o move rack, do jeito que tá no move rack. Esse aqui é o map name e esse aqui é o move, tá? Mesma coisa aqui. Esse aqui é o map name e esse aqui é o map move, certo? Fazendo isso, eu vou dar um contra S aqui. Eu clico em salvar. Pronto. Salvou. Vou minimizar. Simplesmente, vou vir aqui no plugin, né? Quando salvou, eu vou dar dois cliques, abri o programa, clico no plugin aqui, arrasto, solto para o cliente. Opa, perdão. Deixa eu dar um shift del aqui, fica mais fácil. Vou gerar ele novamente. Eu venho aqui na pasta do cliente, pego o plugin premium, arrasto, solto no cliente e pronto. Vou abrir aqui o meu main, né? Vamos dar um start aqui. E agora a gente vai fazer a verificação para ver se apareceu certinho lá dentro do jogo. Deixa eu mostrar para vocês aqui funcionando. Aqui. Pronto, ó. Viu? Ele já está adicionado. Perfeito? Então é isso, galera. Agora é só você fazer o direcionamento aqui, a dimensão dos botões e ir ajustando aí conforme você queira. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Forte abraço. Plugin Matrix. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.